Eu vejo o rei da glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, nos perca e nos perdoa, a terra vai, não canta, não canta, não canta, não canta, não canta. Eu vejo o rei da glória, vindo com o seu poder, a terra vai, não canta, não canta, não canta. Eu vejo o povo eleito, assumindo o seu lugar, só tem partilhar. Eu vejo o rei da glória, vindo com o seu poder, a terra vai, não canta, não canta. Eu vejo o rei da glória, vindo com o seu poder. Eu vejo o rei da glória, vindo com o seu poder. Eu vejo o rei da glória, vindo com o seu poder. Quero ser igual a ti, tudo o que soa é o teu louco. Mas continuo a viver pra sempre Rosana, Rosana Rosana nas alturas Rosana, Rosana Rosana nas alturas Aleluia, adores